Menina, mas esse espelho... Ai, ai, ai... Tô continuando sentindo a dor, amiga... Tá pegando derrame? Talvez, acho que tô morrendo. Ai, acho que é emoção do primeiro vídeo. Aaaaaaah! Oi, gente, tudo bom? Tô tímida. Sejam bem-vindos ao meu canal, finalmente. Depois de muitos pedidos, muitas reclamações, talvez alguns xingos, tipo assim, sou idiota, por que você não passa o canal? Você é uma inútil, tá? Sim, teve alguns assim também. Estou aqui! Yes! E hoje, no primeiro vídeo, eu tinha recolhido umas perguntinhas... Perguntinhas não, né, querida? Perguntinhas. Um tempo atrás, no Twitter, que vocês me mandaram. E aí, eu selecionei algumas, porque assim, não dava pra pegar todas, porque tínhamos assim, quanto você pesa. E aí, eu fiquei um pouco envergonhada de falar esse, né, esse valor pra vocês. E aí, eu peguei só algumas. 1. Como tá o rolo com os boys? Assim, né? Continuamos aí na luta, solteira, sozinha, esquecida, abandonada, chutada, recalcada também. Tô, né, na espera de um milagre. Amém. Se você for um boy bonito e estiver assistindo esse vídeo, case-se comigo. O que você acha do Justin? Menina. Menina, você pode me dizer que imagem foi aquela que ele postou no Instagram de cueca. Eu fiz assim. Que homem é aquele? Brasil! Compa, aquele cabelo careca, tá parecendo um prisioneiro. Esse prisioneiro, casei com ele, queria muito que ele me conhecesse. Meu sonho era conhecer ele. Vamos pro próximo, né? O que você acha daquela menina lá, Loura José? Assim, não vou muito com a cara dela não, sabe? Ela já falou muito mal de mim. Mas ela é uma pessoa legal, ela é uma pessoa muito gente boa, aquele cabelo dela é meio crespo. Vocês já repararam que ele é meio duro. Mas eu gosto muito dela. Às vezes. Às vezes sim, às vezes não. Sou bipolar. O que mais te encanta nos fãs? Ah, tudo, né, gente? Vocês são carinho, vocês são atenção, vocês são paciência. Porque, né, muita gente esperou muito tempo pra fazer esse canal, muita gente ficava muito ansiosa por isso. E é a paciência de vocês, o carinho de vocês, que faz a gente seguir em frente. Odeio trollagem de fãs, tá? Vocês aí, ó, ficam me trollando? Não gosto. Fico muito triste. E assustada. Qual a sensação... Qual a sensação de tirar uma foto e ela sair perfeita? Vamos lá. Tirar uma foto e ela sair perfeita. Vou tentar isso agora. Meu Deus, que tristeza. Olha isso aqui, gente. Olha o ângulo como não favorece a parte aqui do nariz, a parte dos dentes tortos. Vocês são tudo errado. Eu não tiro uma foto. Tem gente que pergunta, você tirou uma foto? Eu falo, gente, eu não tiro uma foto. Eu tiro 700 fotos. Eu tiro tantas fotos que o meu celular lota e eu tenho que ficar pagando. Porque não é uma que sai boa. Tem que tirar umas 20 pra uma prestar e mesmo assim tem que usar muito efeito, muito, assim, muito aplicativo. Que aí a gente fica o quê? bonita no Instagram. Porque pessoalmente é uma tristeza. Agora vamos para a próxima pergunta. Três youtubers favoritos. O primeiro, que sempre foi, desde o início, quando eu comecei a mesmo interessar pelo YouTube, que era o Costelo. Porque, gente, juro, ele pra mim é muito engraçado. Não tem condição. Todas as minhas sextas-feiras à noite era comendo um x-tudo e assistindo os vídeos dele. Quando eu conheci ele, meu Deus, eu queria lamber o chão que ele pisava. Porque eu gosto muito dele. Sério, ele é muito engraçado. Tanto nos vídeos quanto pessoalmente. É uma pessoa que tem um coração enorme. Ele é sensacional. A segunda, que é uma menina, é a Maju, que é minha amiga. E, gente, sério, agora que ela começou a fazer vídeo, eu assisto todos. Ela é mais ou menos, assim, igualzinho a mim, de pessoa. Eu gosto muito dela. Ela é sensacional. Que isso? Não tem nem o que dizer sobre a minha querida amiga Maju. E o terceiro, né, tem que falar. Porque se não falar, a gente perde o emprego. A amizade, o carinho, o amor, perde tudo. Que é o Rangel. Que, né, gente, pelo amor de Deus, é o Rangel. Não tem nada pra falar, porque tudo que eu tenho que falar, você já sabe. Agora, a próxima. Uma série. Oh, my gosh. Uma série. Chama-se Pretty Little Liars. Porque desde que eu sou uma little kid, eu assisto essa série. Gente, juro. Desde que ela lançou nos Estados Unidos, eu assisto. Nossa, eu acompanhei muito. Eu já sofri muito. Já fiquei com muita raiva. Porque, meu Deus, que raiva. Mas eu indico a todos vocês, por favor, assistam. E comentem comigo. Porque eu amo falar assim. Qual foi o seu encontro mais embaraçado? Gente, eu nunca fui no encontro. Nunca me chamaram pro encontro. Eu não sei o que é o encontro. O que eu vou fazer no encontro? Eu vou chegar no encontro e você tá olhando pra cara do boy assim, ó. Fala primeiro. Aí depois fala você. Eu vou ter que rir assim, né? Porque eu não posso rir igual a minha, como a menina. Igual o idioma. Aí eu vou pegar na mão dele e se ele não quiser que eu pegue na mão dele. O que eu vou fazer? Entendeu? E se eu comer e sujar a cara toda? Nunca fui chamada pro encontro. Não sei qual é o meu encontro. O que te incentivou a fazer o canal? O que me incentivou a fazer o canal desde o início, quando eu tive, né, a luz de falar quer saber? Eu vou fazer. Foi vocês. São vocês e sempre vai ser porque eram muitos pedidos. São até hoje muita gente me pedindo me cobrando desde que eu dei o Rangel soltou que eu ia fazer o canal. Uma cobrança muito grande muita gente me pedindo. E eu comecei a ver que realmente as pessoas queriam isso de mim. Porque eu achava que eles pediam mais porque, ah, faz um canal. Tipo, faz um canal. Mas não querendo mesmo que eu fizesse um canal. Tipo assim, com vontade de me conhecer, de estar mais perto de mim. E foi isso que me motivou. Porque eu, sinceramente, eu nunca tive vontade de fazer. Porque eu nunca achei que eu fosse capaz o suficiente. Eu sempre fiz vídeos com várias pessoas, tanto com a Camila quanto com o Rangel. Só que eu nunca acreditei que eu tivesse a capacidade de fazer sozinha. Entendeu? Eu nunca achei que eu era suficiente, boa o suficiente pro YouTube. E eu ainda não acredito. mas, como vocês me pediram muito, eu tô esforçando muito. Eu sou muito tímida, eu sei que não parece. Eu sou uma pessoa muito, muito tímida. E... Mas eu tô fazendo isso por vocês e pra vocês. E eu quero ideias, eu quero que vocês me motivem também. Porque não é fácil. É uma coisa que, tipo assim, a gente precisa de ter muita força de vontade, muita ideia, muita coragem. E eu admiro todos os YouTubers. Eu falei três, mas assim, todos. Tanto, nossa, o Castanhário, eu gosto muito dele, a Pathy, a Kefra, a Camila, todos, todos pra mim são sensacionais. E... É isso. Você é uma Kardashian? Menina, como ousas me perguntar isso, você já deveria saber, sim, eu sou uma Kardashian. Sou a Caio Jega, né, sou uma Kardashian diferenciada. É... Eu fico disfarçada aqui no Brasil, porque é um reality show, minha vida daqui a uns anos vai lançar. Ninguém sabe, mas agora eu contei, sou uma Kardashian. Manda uma mensagem para os seus fãs. Eu amo vocês. Eu amo cada um de vocês. Mesmo com a distância, eu não podendo abraçar todos vocês, não podendo conversar com todos vocês, não conseguindo responder todos vocês, eu amo todos vocês. Do fundo do meu coração, muito obrigada. Muito obrigada de verdade. Por que você não trola o Rangel? Assim, né, porque eu não tenho capacidade mental, corporal, nem inteligência pra isso, porque eu não sei que hoje aquela praga tira tanta coisa pra fazer comigo, eu não consigo imaginar. O que eu vou fazer com ele, gente? A não ser que vocês me mandem aqui nos comentários tolaces pra fazer com ele, porque eu vou adorar. Porque, gente, não sei. O que eu vou fazer com ele? O que eu vou fazer com aquele menino? Ele já sabe. Antes de eu pensar, ele já pensou. É muito difícil conversar com esse Lucas Angel. Se você tá vendo aí, Lucas, sabe que é muito difícil. Como você sente quando um fã chora te ver? Gente, eu fico desesperada pra falar a verdade, eu não sei o que eu faço, eu fico tipo assim... Não jora que eu vou chorar. O que você tá jorando? O que eu vou fazer? O que você quer que eu faça? Gente, tá aparecendo uns fios aqui, Amir? Tá aparecendo uns fris, né? Então, gente, é porque a progressiva tá acabando. Eu falei no Snap hoje, inclusive, bote meu Snap aqui, que quando a progressiva tá acabando, o negócio fica o quê? Complicado. Porque o que acontece? Você tenta passar a prancha, mas o cabelo continua com fris. Aí, ao invés dele abaixar, ele sobe. E aí, voltando, quando um fã chora, eu fico meio sem reação. Aí, eu fico, não chora, por favor, porque eu vou chorar também. A gente é o quê? Amigo, a gente é amiga. Aí, pronto, aí eu tento acalmar, mas é meio difícil. Mudaria algo no seu corpo? O quê? Tudo? Próxima pergunta. Você prefere que te chame de Daniele Diz ou Dias? Então, eu gosto de Daniele Diz, mas Dias é meu nome, né, de bebê, aquele nome lá que minha mãe botou no cartão. Mas, tem umas pessoas que insistem em me chamar de Daniele Diniz. Diniz, não! Não que eu acho Diniz feita, gente, mas é porque não tem nada a ver com o meu rico. Quem é essa? Se você fosse uma coxinha voadora, o que você faria? Me comeria. Ué, eu, hein? De uma coxinha voando, ele ia fazer o quê? Olhar, pegar e comer. Ué, eu, hein? Acabou. É, acabou. Era uma foto minha que eu tinha tirado um dia desse. Bonita, né? Sobre mim. Então, meus queridos, esse foi o primeiro vídeo. Ainda estou um pouco assim, né, meio... Mas, com o meu primeiro vídeo vocês vão me perdoar, me amar, cuidar de mim muito assim, não beber. Comentar aqui embaixo, por favor, o que vocês querem que eu faça. Vai ter muito quadro, vai ter quadro da Loura José, vai ter diário da Loura José, vai ter muito vlog, vai ter vlog de viagem, vai ter muitos quadros, muitas coisas legais. Então, eu quero que vocês coloquem aqui temas de vídeo que vocês querem, quadros que vocês acham que eu devo fazer, desafios, tonalagem, escurragem gel, por favor, é só o que eu peço pra todos vocês, tonalagem escurra gel. É isso. e se inscreva no meu canal. Muito obrigada. E é isso. Beijo. Amiga, vai acabar a bateria e deu tempo. E, deu tempo, e, e, deu tempo de gravar. Chora, Bebel, a bateria ia acabar. Mas a gente gravou tudo porque eu sou o quê? Rápida. Rápida? Rápida? Rápida, boa irmã. Vamos embora.